É, frenético. Deram a dica aqui pra falar pra você... O pessoal tá enchendo o saco e falou assim, pergunta pra ele do prefeito. Puta que parou. Quem que é o prefeito? Cara, os caras ficam zoando, que eu comi o prefeito. Olha os dedos, cara. Mas você comeu? Não, você acha, rapaz? Você comeu o prefeito? Não, né? Não, pô, tá maluco. Você comeu, né? É muito, cara, isso. É muito, né? O psiu, o psiu. Comeu também? Não! Você comeu o psiu também? O psiu falava isso, cara. Você é doido que o psiu comia o psiu, tá doido? Você não costumava comeria o psiu? Nunca deu, meu Deus. Um dia ele mostrou o cu pra mim, cara, que cu feio, velho, cheio de estria, meu Deus do céu. Mas em qual situação, só pra eu entender? Um dia ele mostrou o cu pra você. Ele olha aqui, pá! Mandou a chapeleta pra fora, falei, ah, psiu, pelo amor de Deus. A bunda ou a bilola? Tudo, bunda, bilola. Foi Torette também? Mastodonte, sei lá, deve ser. Ó, no começo, quando ele vinha, ele ficava assim no meio desotope. E voltava pra dentro. Sério, ele baixava as caras, você é cueca, rapidinho, sabe? Mas dá pra ver, ó. Era tico, é. Aí dá pra ver o mutunfo. Como é que é o nome do negócio? Mutunfo. Dá pra ver o mutunfo de carne. Só o cogumelo. Só o cogumelo do sol, do japonês. Aí, pap, pap, e puxava. Falei, caralho, viado, que merda, psiu. Ele não precisa parar com isso, pelo amor de Deus. O psiu é engraçado. Ele pega a toalha, quando a gente tá no hotel que não pode gritar, só que não pode falar que não pode, porque ele grita. Então, ele pega a toalha, passa em volta da cabeça, assim, e fica assim. Aparecendo um árabe, velho. Fica assim, ó. Mordendo, sabe? Ordenando a toalha. Pra não gritar. Pra não gritar. Cara, é uma coisa insana, velho. Cara, essas paradas, que nem a gente zoa aí. Que legal que vocês gostam de zoar também. Mas deve ser, mano, tipo assim, muitas coisas. Te abriu portas. Eu acho que o Tourette te abriu portas. Lógico. Mas ele fecha outras também. Ele fecha umas e abre outras, né? Então, tem que estar bem com a cabeça pra levar tudo numa boa. Agora, porque, por exemplo, esse lance, mano. Nossa, eu tinha um... Quando o Gordão falou que tinha um toque, eu tinha quando eu era moleque, eu tinha um tique, cara, que eu... Quando eu ia dormir, eu deitava na cama. E aí, enquanto eu não levantava, ia bater no videocassete, tipo, dar um toquezinho. Três toques, assim, na telinha do videocassete. Videocassete, né? Mas que seja TV. Quando eu fosse dar três toquezinhos em cima e voltasse, eu não conseguia dormir. Tipo assim, aí eu ficava... Às vezes eu ficava dois, três minutos na cama. Eu, não, peraí. Ia lá e faz... Tinha um ritual, tá ligado? A mão aqui, não sei o quê. É, mas o toque é desse jeito, mano. Transtorno obsessivo... E é doideira, cara. Se você não fizer aquilo, parece que vai morrer. Parece que... Não, você não consegue. Você não consegue. Não sai da sua mente. Cara, eu tenho isso. É isso. Por causa que eu também tenho toque. Eu não consigo deixar nada sobrando no prato, velho. Não, não tô zoando, para. Aí vocês são fodas. Tô abrindo meu coração, velho. É toque, meu. Eu juro que... Minha mãe sempre me encheu o saco assim, que ela falava assim, tem que comer tudo. Porque eu não gostava de comer quando eu era muito moleque. Aí ela pegava, não, não quero deixar nada no prato. É mesmo, Gordão? É, cara. Daí tipo, mano, hoje até hoje, eu não... E rodízio, assim, mano. Você pode ver. Rodízio pode estar cheio. Colocou no prato, tem que comer até o final, velho. Tá ligado? Mano, é tipo arroz... Por isso que eu não como muito arroz, porque arroz é um bagulho que enche muito, mas, mano, eu explodo. Enquanto eu não ver o prato limpo, eu não consigo, velho.